Alguma dessas tatuagens você faria? Não, não. Não. Olá, internet. Tô aqui com a Maria Casadeval. Acabei de assistir o filme, depois de tudo. Vocês não querem me ajudar aqui, não? Vai ficar muito tempo aqui? Muito? Não sei. Se deu bem. Vou resolver um negócio ali, quando eu já volto, tá? Oi, Maria, tudo bem? Tudo ótimo. Muito legal estar aqui com você. Eu adorei o filme e é o seu primeiro filme, né? É. Como que foi pra você? Muito maravilhoso. Tem a ver um pouco com sorte, intuição. Foi um encontro entre artistas famintos por fazer alguma coisa, dizer alguma coisa. Fico muito feliz de ter participado desse projeto. É um filme intenso, né? Então, qual foi a cena mais difícil pra você de gravar? As cenas pós-acidente, a separação da Bebel. É que ao mesmo tempo que foi difícil, foi muito maravilhosa de fazer, porque foi um deságua e de muitas emoções. Eu acho que foi a sequência mais dolorosa, talvez. Pra mim, a cena mais tensa foi essa que você chora. É super bonito. E eu queria saber, a Bebel, ela sofre uma transformação, assim, é muito clara, né? Que ela era uma menina que parecia inocente e tal, e de repente ela vive a primeira vez ali. Você teve um momento, assim, da sua vida que você passou por isso? Meio de rebeldia e tal? Como que você era quando você era mais nova? Foi uma das coisas que me apaixonou muito, assim, que me fez muito encarar esse projeto. Essa transformação da Bebel. Você sabe que ela vai viver muitas coisas, você não sabe onde vai dar. Então ela se transforma muito ao longo do filme e isso me seduziu muito. E quanto às transformações da vida, como já diria Raul, nós somos essa metamorfose ambulante. Eu morei duas vezes fora do Brasil e uma foi uma experiência muito solar, incrível. A outra foi muito incrível, mas foi muito dura. Eu voltei bastante transformada. Só que a experiência do cotidiano me transforma sempre. Qual que foi a coisa mais louca que você já fez na vida? A segunda vez que eu fui morar fora, eu já tinha plantado uma história aqui. Eu estava me formando no teatro, eu tinha feito um trabalho numa emissora muito legal. Foi uma loucura no sentido prático da vida. Eu achei que você ia falar saltar de paraquedas. Ah, eu também. Eu nunca imaginei que eu fosse. Uma coisa louca, entre aspas, mas é que engraçado, que você fez foi a saltatagem do pé, que eu amei. A história é muito boa. E você pode contar, você fez uma bolha no pé? Foi, na verdade. Ela apareceu, essa bolha. Depois a bolha assarou, virou uma bolinha de sangue pisado. Eu colocava o sapato e ficava a bolinha. Eu achava muito lindo. Fofo. Daí eu tatuei. Daí eu fiz a bolinha. E já tem uma outra que eu fiz também, agora uma outra bolinha. Será que é muito fácil de ver? Deixa eu ver. É, né, né, né. Eu gosto muito dela. Ah, que fofo. É tipo uma pintinha. Eu peguei algumas tatuagens de alguns famosos que não dá para ver claramente o que é para você tentar adivinhar. Pode ser? Eu acho que eu não vou acertar uma. Vamos lá. Primeira, talvez você saiba, mas... Meu Deus, é uma pata de alguma coisa? Não aconteceu nem ideia. Para mim parece uma pata dissociada do corpo, assim, o ossinho da... Era para ser a mão de um monstro segurando o coração, mas deu errado porque o Ryan Gosling foi ele que mesmo se tatuou. Ah, mas eu cheguei perto, vai. Chegou, mas foi bom. A próxima é do Caio e da Gila Ancelotti. Você sabe o que é o significado real? Se não me engano, tem uma história de que eles acham que é uma coisa e é outra, né? É. E agora eu não me lembro muito. Na verdade, era para ser musa e musa e saiu Eles Estão Te Observando, da Miley Cyrus. Abacate. Abacate, ah, boa. Mas você sabe por quê? É porque ela gosta muito de abacate e ela quis fazer. Fofo, né? É. Esse é da Kendall Jenner. As duas bolinhas brancas deve significar alguma coisa para eles dois. Você tem alguma ideia do que pode significar? Um encaixe para alguma coisa? Não sei. O que importa são as coisas pequenas da vida. Fez um pontinho, creio. Do Jason Derulo. Stop, play, frente, pra trás, né? Tem alguma ideia do porquê? Será que? Uma ideia de controle sobre as próprias atitudes, a vida. Boa, é isso mesmo. Jennifer Lawrence. Essa aqui está meio apagadinha, mas eu acho que eu falei. H2O. Porque é uma necessidade vital. Ela disse que ela gosta de se manter hidratada, então ela fez essa tatuagem. Gente, acho que ela foi meio irônica nessa resposta. Foi, acho que provavelmente. Eu acho. E a última? Do Bruno Gaglias. Os olhos da mulher dele. Sim, na verdade é o desenho de um famoso, de um artista famoso. Ele fez na cor do olho da Agil. Alguma dessas tatuagens você faria? Não, não. Porque é uma coisa muito, né? Extremamente pessoal. A do abacate é uma vibe da sua, da bolinha, eu achei assim, fofinha. Talvez a bolinha branca. Eu gosto de coisas menos explicativas, assim. E você tem mais alguma tatuagem? Eu tenho essa, né? Essa daí tem algum significado especial? A minha caligrafia, né? Na verdade é a versão da Billie Holiday pra uma música que tem várias versões, que é Love Me or Leave Me. Na verdade não só o que a música significa. A música marcou uma época na minha vida, assim. Marcou uma transformação e tal. Muitos beijos, com muito carinho, muito amor. E assistam o filme depois de tudo. Estreia dia 5 de novembro. Foi feito com muito amor. Obrigada, Maria. Adorei. Obrigada a você.